O programa Brasil Mais Produtivo foi aberto oficialmente na manhã desta sexta-feira na sede da Fiergues em Porto Alegre. O programa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços tem o objetivo de aumentar a produtividade de pequenas e médias empresas. O programa é uma consultoria para indústrias de pequeno e médio porte e busca com ferramentas administrativas melhorar a produtividade. Lançado nacionalmente em abril, o Rio Grande do Sul já tem 41 empresas participantes e outras 222 cadastradas. São 330 vagas destinadas ao Estado. No Brasil, são 3 mil vagas para o programa. Nós temos experiências em outros estados que aumentou a produtividade em até 80%. A média daqueles lugares onde já foram concluídos o processo é de um aumento de produtividade de 50%. O programa é voltado para indústrias com até 200 funcionários. As empresas recebem dois consultores do Senai que fazem um diagnóstico e em três meses apresentam um plano de ação. As inscrições ao programa podem ser feitas na página do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços na internet. Música Música Música